Você está estudando para concurso e vê aquele edital enorme e começa a estudar ponto por ponto e não sabe quando é que isso vai acabar. Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragama, eu sou defensor público atualmente e fundador do Médio de Aprovação e eu me senti assim. Eu me sentia que não ia acabar nunca esse edital. Só que com o tempo eu entendi que era possível priorizar os temas do edital. Ao invés de começar ponto por ponto, eu ia pelos pontos mais relevantes. E é exatamente isso que eu vou explicar no primeiro vídeo de uma série de vídeos gratuitos que vai ficar durante essa semana no ar. Então você pode clicar no link aqui em cima ou no link aqui embaixo e assistir o primeiro vídeo em que eu falo sobre o edital sintetizado. Como é que funciona a engrenagem da priorização de conteúdos para você ser mais eficiente no seu estudo. Então clique no link e vamos lá para a primeira aula gratuita.